Música Então estamos aqui para apresentar para vocês um Lagedo de Soledade. Eu, Viviane e o Maui. Êêêê, Maui. Música Vamos andar os 60 quilômetros lá na estrada de terra tranquila, não tivemos nenhum problema, só muita poeira. Chegamos aqui no município de Guaribas. Música A proposta é muito interessante desse turismo sustentável, né? E a preservação do local também é fantástica. Música Quem não conhece a Caatinga vai achar que realmente aquelas plantas morreram, né? Estão queimadas. Em que você só vai encontrar aqueles galhos secos, né? Música Nós passamos o dia hoje procurando uma locação para fazer um time-lapse. Música 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 Música